Salto alto, baixo, bico fino, tênis, esses são alguns dos calçados mais usados pelas pessoas. A maioria delas prioriza a estética e esquece do conforto. Mas e você, sabe qual é o sapato ideal? O ideal? Não. Não sei, cara. O ideal é o seguinte, é um calçado que tem algum sistema de amortecedor, principalmente o tênis, ele ajuda bem a amortecer. Agora, a mulher, de forma geral, que fica muito tempo em pé, se ela usar um salto de pelo menos uns 2 centímetros a 3 centímetros, ela ajuda porque ela joga o peso para a região anterior do pé, então não força muito o calcanhar. Agora, sempre é importante observar se na parte de trás do sapato, principalmente no homem, se ele tem algum sistema de amortecedor ou se ele é muito duro. Porque se ele for muito duro, o ideal é se botar uma calcanheira, principalmente de silicone, que ajuda a amortecer o impacto. Então toda pessoa que realmente fique muito tempo em pé tem que observar se há algum sistema de amortecimento na parte de trás do sapato ou a mulher, no caso, a sandália, pelo menos de uns 2 a 3 centímetros, para jogar o peso um pouquinho para frente. De acordo com especialistas, os saltos altos são os grandes vilões. Eles mudam o formato dos pés e castigam os dedos. Os sapatos são o símbolo da beleza feminina. Muitas mulheres são viciadas por eles. Não podem passar em frente de uma vitrine que logo entram na loja. Agora, uma coisa que elas não sabem, que eles também causam prejuízos à saúde. O salto alto, por exemplo, acima de 3, 4, 5 centímetros, quer dizer, um salto realmente bem alto e muito fino na parte da frente, ou seja, alto atrás e fininho à frente, o que acontece? O peso fica exageradamente na região anterior da pé e também começa a deslocar o peso para a região anterior do joelho. Isso acaba fazendo o quê? Acaba que você desencadeia um excesso de carga nessa região, o que leva, obviamente, a sobrecarga e a inflamações. As rasteirinhas e chinelos estão muito na moda e não ficam para trás. O uso excessivo pode também causar grandes problemas. Os especialistas aconselham os sapatos baixos porque o sapato alto causa dores. Mas pessoas que usam sapato baixo, igual as mulheres usam as sandálias, as ditas rasteirinhas, sentem muitas dores na sola, principalmente na sola dos pés. O que pode ser isso? É o que o pessoal provavelmente chama de esporão de calcânio, que é a facete plantar. Isso realmente acontece. A sandalinha rasteirinha demais também proporciona você fazer uma sobrecarga de peso no calcanhar. E aí você vê o que as pessoas chamam de esporão de calcânio. O ideal é que a mulher use na rotina, no dia a dia, um saltinho de 2 a 3 centímetros. Porque aí ela joga o peso um pouquinho para a região anterior do pé, nem tanto, e nem tanto no calcanhar. Ela consegue distribuir melhor e evita o esporão de calcânio. Os tênis são os mais indicados pelos médicos. Principalmente se você é homem e fica de pé o dia todo ou anda muito. Atenção a você que usa os sapatos diariamente, principalmente os de couro. O sapato de couro, às vezes o solado é um pouco duro e realmente aumenta a incidência de esporão de calcânio. Então se a parte de trás for muito dura, o ideal é se colocar uma calcanheira de silicone, que ela ajuda a amortecer o impacto. Então isso ajuda a melhorar bem a incidência de dores no calcanhar. Os especialistas também fazem um alerta no caso das crianças. Olha, o importante é o seguinte, a criança ela deve usar realmente um tênis, principalmente tênis, um sistema de amortecedor, os tênis que vão para o colégio. A menininha também não deve usar um salto muito alto, porque o sistema de desenvolvimento motor ainda não está bem desenvolvido, senão ela pode aumentar o risco de torce no tornozelo. Mas um saltinho até 1 centímetro, 2 centímetros, no máximo na criança ela pode usar, a menina. Então muito cuidado na escolha do seu calçado do dia a dia, nem sempre a estética é o melhor caminho.